Microsoft PowerPoint, conteúdo dos slides. Bom, agora que nós já vimos como inserir praticamente tudo que nós temos de direito aqui dentro dos slides, imagens, tabelas, gráficos, smart arts, caixa de texto, word art, símbolos, vídeo, áudio, você sabe o que é um conceito de slides, então agora a gente pode entender como é que funciona isso aqui. Quando você cria um novo slide, como nós já vimos lá no início, ou quando você modifica o layout do slide, por exemplo, vou pegar um slide aqui que não tem nada, esse aqui, eu quero trocar o layout, tá? Quero pegar, por exemplo, isso aqui, título e conteúdo. O que é isso aqui? Então veja que agora você entende que quando você pega, por exemplo, esses que tem conteúdo, você pode escolher para inserir uma tabela, inserir um gráfico, inserir um elemento gráfico do smart arts, que são os diagramas, né? inserir imagens, inserir imagens online ou inserir vídeo. Então ao invés de você vir aqui em cima na guia inserir e você escolher, você já vem direto por aqui, ó. Por exemplo, eu quero uma imagem. Então clico aqui, ele já foi para a galeria de imagens, eu escolho a imagem, inserir, aqui está a imagem. Ó, então ele inseriu a imagem e veja que automaticamente aquela parte de trás já foi embora, ó. Não aparece mais aquele jogo porque você escolheu que você queria uma imagem, tá? Agora, digamos, deixa eu trocar o layout desse aqui de novo, ó. Também, aliás, vou pegar aqui, ó, duas colunas. Então eu posso inserir aqui um item, aqui outro item. Então aqui eu quero um vídeo. Então eu vou inserir um vídeo, eu poderia inserir da internet, como a gente já viu isso, né, do YouTube. Não, eu quero procurar um arquivo físico, um vídeo físico aqui no computador, esse aqui. Então agora ele inseriu o vídeo aqui, veja que foi embora aquela janelinha. E aqui, por exemplo, eu quero inserir um gráfico. Vou pegar um gráfico de colunas mesmo, um gráfico em 3D, por exemplo, ok. Já vai vir aquela partinha de gráfico aqui, tabelinha do Excel, isso aqui mesmo que eu quero. Fechei, tá pronto. Então veja que fica fácil você inserir desta forma, né. Mas também não muda nada, se você analisar, o que é que muda? Você vir aqui no guia inserir, você escolher por aqui ou por aqui? Nada. É que conforme o layout do slide que você pega, conforme aqui o layout, você já pode escolher diretamente. Então, por isso que na hora de criar os layouts, você já escolhe. Bom, então você já pode escolher, né, se você quer com conteúdo, o conteúdo vai ficar direito ou não. Geralmente eu, tá, eu tô falando eu aqui agora, tá. Eu prefiro geralmente criar, por exemplo, um slide em branco. E a partir desse em branco eu abro uma caixa de texto, se eu quero um texto, e eu escolho se eu quero uma imagem, eu insiro imagem. Se eu quero um vídeo, eu insiro vídeo. E depois, clicando aqui, você escolhe a posição que você vai deixar, né. Também não tem problema você fazer isso. Mas pra ficar mais prático, às vezes, os usuários, os usuários aqui do PowerPoint, ou você, na hora de criar um novo slide, já pode escolher. Não, eu quero, por exemplo, um slide de título. Então, ele já vem preparado pra título. Não, eu quero um novo slide com três colunas, né. Então, você já fica mais fácil pra você digitar, porque como nós já vimos, basta que você clique e digite. Ok? Então, é isso aí, agora que nós vimos a parte aqui de estrutural, de como funciona o layout aqui dentro dos slides. Certinho? Isso aí, pratique. E vejo você no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau. Tchau.